Tem um cara chamado Mohamed Yunus, ele foi o primeiro, ele foi o cara que fundou o Grimman Bank, que foi o primeiro banco de microcrédito do mundo em Bangladesh. Bangladesh, uma miséria, as pessoas, paupermias. E daí ele ainda tinha algum dinheiro, um dia ele foi pra uma comunidade mega carente, mega paupermia, e aí uma mulher pediu pra ele 10 dólares. Não pediu pra ele mil dólares, pediu pra ele 10 dólares. Pra quê? Pra comprar máquina de costura, pra costurar roupa, pra vender e conseguir alimentar a família dela. Ele pensou, cara, essas mulheres precisam de 10 dólares, 8 dólares, 12,50, pra conseguir comer, pra conseguir ter um meio de produção, pra comprar uma máquina de costura, um meio de produção. E daí ele fundou um banco chamado Grimman Bank, que é um banco de microcrédito. Foi o primeiro banco do mundo, o conceito dele que criou. Ele tem um livro muito conhecido chamado Banqueiro dos Pobres. O banco dele é o que tem a menor taxa de implência, não sei se agora, né? Porque agora tem outros bancos de microcrédito também. Só que como é que é o sistema de empréstimo dele? Obviamente que não tem garantia, né? Do tipo, ah, quem vai ser seu avalista? Não tem isso, né? Seu imóvel, não tem isso? Ele empresta, cara, e se a mulher não quiser pagar, ela não vai pagar. Só que pra ele garantir, né? Aumentar a segurança do sistema bancário dele, ele empresta sempre de 3 em 3 pessoas. Como assim? Ele pega 3 mulheres, vão lá pedir dinheiro. E como elas estão na mesma comunidade, elas se conhecem. Ele empresta pras 3 e se uma deixar de pagar, as outras duas perdem o crédito. Nossa, boa essa, hein? Cara, isso é genial demais. Muito. Quando eu ouvi isso, eu pirei. Por que que não é de uma em uma? Porque se uma deixar de pagar, talvez a outra não consiga ajudar. Sim. Mas de 3, já é mais fácil. As duas ajudam a ela a pagar. Já é grupo, né? E daí as outras duas não querem perder o crédito. O que que elas fazem? Elas dão um jeito e ajudam a terceira a pagar. Só que existe uma coisa muito mais forte aqui, que é esse freio social. Tipo, cara, eu tô na minha comunidade. Se eu deixar de pagar, eu vou prejudicar a minha tia e a minha melhor amiga de infância. Eu não vou fazer isso, eu vou dar um jeito. Então, o freio social faz com que isso funcione. E a mulher é muito mais gregária pra isso. Porque o homem chega e fala, putz, vou prejudicar o cabeção lá. Ah, caralho. Ele dá um jeito, né? É esse vira, né? É esse vira. E você sabe que, você tá me lembrando, porque até dois meses atrás, a gente ainda tava em dúvida, né? De nichar e de focar 100% em mulheres. E o fato de eu participar, de eu ter ido participar de um só feminino, eu voltei de lá. De o quê? De um grupo? De um grupo, é. Um Mastermind só feminino da Kenya. Tá bom, sim. Da Kenya Gama, do Mulher Brilhante. Eu fui e lá é só mulher. E aí, quando eu voltei de lá, eu voltei, tem que ser só mulher. Aí, eu ainda mandei um áudio pra turma, porque várias queriam colocar o marido. Que o marido é sócio, que o marido é isso. E tava naquela, aquele chove e não molha, né? Ai, não vai. Exatamente. Aí, eu peguei e mandei um áudio pra elas. É o seguinte, a partir de agora, o ambiente é só feminino mesmo. Os maridos de vocês que se virem, eles que procurem outro lugar. Porque a gente precisa desse espaço. E o que acontece? Empreender na educação, que é o local onde a mentoria tá dentro, a indústria da educação. Empreender em qualquer segmento já é solitário. Na educação, sendo mulher com filhos, que a maioria nossa é casada com filhos, é muito mais solitário ainda. Então, eu saí de lá pensando, elas precisam de um ambiente que vai ter esse espírito de comunidade, que vai ter esse espírito de troca, de compartilhamento e que elas não se sintam julgadas. Porque eu participo, nós participamos juntos, inclusive, de masterminds. Quando é misto, a gente quase não fala. É, quase não tem voz. Você não tem voz. E não é porque... Eu não sei se você já reparou nisso, mas quase não tem voz. Você me falou isso e eu comecei a reparar nisso. E não é... Não é... Ah, os homens... Os homens não deixam a gente falar. Não é isso. Mas fica meio esquisito. Tanto que a gente criou um grupo de mulheres no outro que a gente tá. Porque é super ativo, né? Muito. Diga-se de passagem. Muito, muito. Não, e pode falar o nome, né? A gente tá no First Class lá. Isso, lá no First Class. A gente criou um feminino que é super ativo. Por quê? Porque fica meio desregulado. Fica desconexo. E isso, eu não entendo. Assim, a minha visão masculina não consegue perceber isso. A comunicação é muito diferente. E eu acho que o ruído é na comunicação. A comunicação masculina e feminina é muito diferente. Nós temos dores que, às vezes, os homens nem conseguem enxergar. Às vezes, não. Eu tenho certeza, né? O homem nem enxerga. A dor de produtividade da mulher. Esquece. Pra vocês, a vida é linear. Pra nós, a vida é assim, né? Como que organiza tudo o que a gente tem que fazer no trabalho. Ser uma profissional high potential. Com força no mercado. E ainda estudar. E ainda ser uma mulher. E ainda estar presente pro marido. E ainda... Não tô falando de hormônios, não. Tô falando de ação mesmo. Você tem que estudar. Você tem que cuidar de filhos. Você tem que estar presente pro seu marido. Você tem que cuidar da sua casa. A sua casa é o seu reflexo. Não tem o que fazer. Eu acho que a mulher, ela puxa mais a família pra ela cuidar. Sim, sim. Com certeza. Por mais que a gente tenha... Que nem eu não posso falar. Meu marido é maravilhoso. Me ajuda em tudo. Tipo assim, qualquer coisa que eu precisar, ele me ajuda. Mas tem coisa que não tem como terceirizar. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não. Eu entendi isso. A questão da comunicação é diferente. Tudo bem. As dores são diferentes. As dores são diferentes. Mas por que que eu fiz essa pergunta de... Eu não consigo entender. Eu, como homem, não consigo entender. Não consigo conceber isso. Não é coisa que falar... Como seria ser mãe? Cara, eu não tenho a mínima ideia. Sim. Agora, o ponto é... Na minha cabeça, cara, todo mundo ali é igual. É igual entre as. Quer dizer, tem um homem, tem mulher, tem uns caras. Empresários. Isso não é um... Isso não é um fator, um critério, ou nada que dê relevância ao fato da pessoa ter mais voz ou não. Mas será que não são as mulheres que se sentem incomodadas? Eu acho que sim. Não, eu acho que sim. Porque, assim, da minha visão... Eu acho que sim. E pode ser que eu não seja o cara padrão. Pode ser que a minha visão seja um pouco diferente dos outros homens. Beleza. Eu não consigo falar isso. Mas na minha visão não existe nenhuma diferença. Se uma mulher chegar e falar, eu quero falar, beleza. E funciona. E funciona. Perfeito. Mas eu acho que tem a ver com identificação. Tá bom. A dor que nós... Com representatividade. Não, acho que não. Acho que o que eu quero dizer mesmo é a identificação. Eu não vou conseguir... Um outro homem não consegue se identificar comigo. Eu não consigo identificar a minha dificuldade. Porque, querendo ou não, quando... Vamos pegar no caso do first class. Quando nós vamos pro first class, todas as mulheres que estão ali, sem excluir nenhuma, tomou a decisão de largar a família em casa, deixar a marido em casa. Nós tomamos uma decisão pra poder estar ali. Tá. E existe, querendo ou não, por conta da nossa cultura, da forma como fomos criadas, uma cobrança... Não é da sociedade. É nossa. É uma cobrança nossa. Uhum. Tá bom. Sobre essa escolha. Eu também acredito... Tem mais culpa ou não? Tem. Eu acho que sim. Ah, tem... Também é a palavra ou não. Eu não acho que o homem tem culpa. Ah, tô aqui... O homem não tem culpa. Não, a nossa sensação é nossa. Então, a mulher tem culpa e o homem não. O homem não tem culpa. Só aí já é diferente. O homem não tem culpa. Zero culpa. Zero culpa. Tipo, eu vou sair porque eu vou caçar o sustento. Isso, exatamente. Ponto. Esse é um dever meu, eu sou provedor e eu trago o sustento pra casa. A formação das mulheres, a formação, quer dizer, o que a sociedade fala que ela tem que fazer e durante décadas a mulher escuta isso, uma mulher, porque a sociedade escuta isso há centenas de anos. Ela lá no fundo fala, putz, eu tô deixando minha família. Tá profundo isso aqui? Não, mas nem é no fundo, viu? Fica bem... Você tá ouvindo lá o Flávio falando, nossa, meu filho tem apresentação na escola hoje e eu tô aqui, tem dever de casa e eu tô aqui. O próximo first class vai cruzar com olimpíadas dele. E eu vou deixar de ir no first class ou na olimpíadas. Eu tô, eu tô desde o último encontro pensando nisso. Olha isso. O homem não tem essa questão. Mas ele nem questiona. Nem questiona. Ele nem questiona. Ai, minha mulher vai lá, tira foto e me manda e tá tudo certo. Ele nem questiona. Tem exceções, mas não é o padrão. Agora, o que eu acho que dá menos voz também é o fato de ser o grupo menor. Então, se você pega de 130 pessoas, tem 30 mulheres e 100 homens, é natural você ter menos voz. Você se sentir... Menos atividade ali. É, eu acho que isso também influencia. E também tem uma questão, foi algo que eu senti até o ano passado. Esse ano eu já me libertei bastante disso. Que é, parece que pra sentar na mesa a gente tem que masculinizar. Eu tenho essa sensação. É, eu já, eu trabalhei bastante isso. Aí eu acabo masculinizando um pouco na comunicação, mas antes eu masculinizava até na vestimenta. Hoje em dia eu já uso a estratégia contrária. Quanto mais homem tiver, mais feminino eu vou. Que é pra mim empoderar dentro do papel feminino, sabe? Mas olha o tanto de coisa que a gente precisa pensar pra ir num evento. Pra ir num simples evento. Aí chega... Chocota, chocada. Não, são coisas que é... Cara, nós homens não temos a mínima ideia disso. Mas essa questão da... Aí você chega lá, você chega cansada já. Você teve que pensar tanto. Mas essa questão da comunicação masculina é muito presente em toda mulher que ocupa a cargo de liderança. Você vai se masculinizando no processo. Exato. Aí você tem que fazer um resgate. Quando você chega lá, aí você fala, tá bom, então agora eu já cheguei aqui. Deixa eu fazer um resgate do meu feminino. Quando eu fiquei. Dar uma arrumada nas coisas. Colocar uns pingos nos is e depois normalizar. Então, quando eu decidi a aceleradora de mentoras, foi voltando de um 100% feminino. Que eu falei, cara, eu vou criar um espaço só pra elas, sabe? E não é, como eu te falei, não é sobre ser feminista. Não é isso que eu nem sou. Mas é sobre um ambiente seguro e feminino que elas possam trocar, crescer. E não precisar competir. A questão do feminista é a questão do feminino. São duas bandeiras diferentes, não tem certo ou errado, mas são bandeiras diferentes. O feminista e o feminino, né? Sim, exato. E ali elas não têm que competir. Não têm que... Ai, nossa. Sabe, elas se sentem iguais. Porque a maioria é casada, tem filho. Tá na mesma dinâmica, sabe? Tem as mesmas dores, né? Então, isso faz muita diferença. Mas eu ainda fico com dó de alguns homens. Por não poder atendê-los. Eu até falo pro pessoal, eu falo, eu queria cuidar dessa pessoa aqui, mas não vai dar. O foco, como o Steve Jobs falou, não é o que você escolhe. É tudo aquilo que você desescolhe. Exatamente. Isso é foco, né? Exato. 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 Exato.